Adorei a experiência. Primeira vez que precisei utilizar e estou encantada com a atenção e presteza. É gratificante você ver uma pessoa que ela entrou procurando um serviço e a gente conseguir auxiliá-la da melhor forma. O foco principal é acolher. Acolher com bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, tem uma excelente experiência no nosso balcão. É a mesma excelência do presencial. O mesmo atendimento que ele receberia aqui presencialmente, com certeza no balcão é prestado com a mesma eficácia. A advogada ficou surpresa com o atendimento e quis registrar uma foto e postou no Instagram dela e marcou o STJ. A formalidade existe, mas a gente tem que captar como é aquela pessoa para poder deixá-la à vontade aqui com a gente. Esse era o nosso desejo, de fazer um modelo de balcão virtual que fosse uma experiência para o usuário, que encantasse o cliente. Ferramentas como essa democratizam o poder judiciário, promovendo a igualdade material do acesso à justiça, a cidadãos e advogados. O balcão virtual hoje tem mais de 80%, 80% de nossos clientes são advogados. Eles já chegam lá falando que é um atendimento diferente, né? A gente consegue sanar todas as dúvidas, desde um peticionamento eletrônico até uma informação mais complexa, a gente consegue passar para o advogado isso, seja em qualquer situação. Semana passada mesmo, a gente atendeu uma advogada que estava com um bebezinho no colo. Então a gente percebeu que a dinâmica mudou completamente. Antes ela tinha que vir à Brasília ser atendida. Agora a gente está entrando na casa das pessoas e facilitando a rotina delas. É a segunda vez que eu utilizo o balcão virtual do STJ. Eu estou impressionada com o profissionalismo, cordialidade e eficiência do atendimento. Hoje a gente tem esse número de clientes fidedignos que vêm, que falam, que fazem elogios, né? E a gente está aqui para fazer, assim, o que eu gostaria que fizessem comigo em um atendimento. O balcão virtual, ele não nasceu pronto. Ele foi se moldando à medida que a gente ia tendo os atendimentos. E teve um, logo no início, que mudou a forma da gente encarar o serviço. Era um cidadão do interior, chamado Josué, e a gente nunca mais esqueceu o nome dele. A gente atendeu ele, ele estava numa rede, numa cidade do interior, numa fazenda. E ele falou que não pegava o sinal telefônico lá, só pegava internet porque era por satélite. Então, provavelmente ele nem conseguiria ter entrado em contato conosco se não fosse a ferramenta. Ele falava como seria interessante se tivesse isso nos bancos, nos postos de saúde, que para ele era uma dificuldade marcar uma consulta. Então, foi aí que a gente entendeu que o balcão virtual não era só mais uma determinação do CNJ, mas um canal de atendimento. Era uma demanda da sociedade. Em poucos minutos, fui atendida e minha dúvida foi sonada. Excelente ferramenta para aproximar o cidadão do Tribunal da Cidadania. É a parte que eu mais gosto, é a parte que me encanta no balcão virtual, é atender o cidadão. O advogado, ele já vem com a sua demanda pronta. Preciso disso, o cidadão não. É o diferencial do nosso atendimento. É o atendimento que é por videoconferência, mas ao mesmo tempo nós ouvimos a demanda dele. A gente escuta, ouve a demanda, olha no olho do cliente, deixa ele calmo e, acima de tudo, satisfeito. Porque, às vezes, eles entram no balcão achando que está em outra instituição, está em outro tribunal. E, mesmo assim, a gente está preparado para atender esse cliente e orientar ele aonde buscar essa informação, além do STJ. O cliente, ele não quer ouvir, olha, sinto muito, seu processo não está no STJ. E pronto. Não. Nosso trabalho vai ser identificar a demanda dele, vai ser ajudar o cliente, vai ser fornecer o máximo de informações possíveis para ele, para que ele consiga ter uma luz. Parabéns ao STJ pela dedicação em prestar sempre o melhor serviço ao cidadão. O que faz a gente gostar de uma empresa ou confiar nela é a forma como a gente é atendido por ela. Então, aqui, a gente se preocupa em prestar um atendimento de excelência para que o STJ seja visto como uma corte de excelência, tanto pelo advogado quanto pela sociedade. Elogiam e pedem, né, que os outros tribunais se espelhem no atendimento de vocês, do STJ. É um prazer, um ano depois, ver o tanto que o Balcão Virtual cresceu e o tanto que os nossos clientes gostaram desse serviço. A minha satisfação como prestadora desta instituição é ver a surpresa no olhar do cliente, é ouvir muito obrigado, muito obrigada, sorridente. É muito gratificante. A equipe internalizou, se engajou, internalizou em fazer a diferença na vida das pessoas. E é maravilhoso, né, quando você consegue gerir uma equipe que entende o propósito. Atender é um ato de amor. E eu acho que a nossa equipe do Balcão Virtual, ela conseguiu expressar, a partir dos atendimentos, esse amor. Atendimento STJ Virtual. Informações especializadas para garantir o seu melhor acesso à justiça. Entre e fale ao vivo com um de nossos consultores. Entre e fale ao vivo com um de nossos estudos. Entre e fale ao vivo com um grosso estelles da área edição. Entre e as crianças e nasanya. Entre e aos públicos. Líder de amor ao vivo. Então, para todos32. Temos as pessoas de um ano depois. De as iguais. Eu acho que a amar o pessoal há uma oportunidade. Eu acho que a nós achou a pratique. Obrigado.